A polícia indiciou os dois filhos da deputada federal, Flor de Lis, pela morte do pastor Anderson do Carmo. Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas César dos Santos de Souza foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado. O inquérito foi entregue hoje ao Ministério Público Estadual. De acordo com a delegada Bárbara Lomba, o documento também pede a prisão preventiva deles. Flávio e Lucas são apontados pela polícia como os principais suspeitos do crime que aconteceu no dia 16 de junho em Niterói, na região metropolitana do Rio. Na época, eles tiveram a prisão temporária de 30 dias decretada pela justiça. Segundo a polícia, o inquérito foi desmembrado e agora será dado início à segunda fase da investigação para identificar a participação de possíveis coautores do crime.